Olha nós no teste, olha nós testando a vorvinha, ó, essa vorvinha aqui o rapaz tá reclamando que ela tá... que ela tá ficando ruim de virar, ruim de virar. Então eu tô testando aqui já pra uns 20 minutos já, até agora tá normal. Vamos esquentar, vamos esquentar ela mais um pouquinho, vamos ver o que acontece, né, já tem uns 20, deixa eu ver que hora que é. Já tem uns 20 minutos já, então vamos dar mais um peguinho, vamos ver. E aí 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.